O cerrado já é conhecido no país pelas belezas e a agropecuária, mas tem tudo para se tornar uma potência na produção de mel. O nosso bioma é o segundo no Brasil com a maior quantidade de flores melíferas. Estudos de apicultura apontam o cerrado como o segundo bioma brasileiro mais rico em flores aptas para a produção de mel. São cerca de 70 espécies florindo ao mesmo tempo e no período da estiagem, entre os meses de março a outubro. Técnico em biologia e química, o Armindo Vieira se especializou em insetos e dá aulas de apicultura desde o fim da década de 90. Estudando o assunto, virou entusiasta da produção de mel no cerrado, vegetação de troncos retorcidos e de flores muito discretas. As flores do cerrado se destacam de outros biomas exatamente por essa característica de serem pequenas. Não são estruturas florais grandes. Normalmente as pessoas olham para o cerrado e pensam, ali não tem flor. Muito pelo contrário. Toda vez que um produtor rural enxergar uma floresta, uma floresta de cerrado, ele tem que enxergar que ali é uma floresta pronta para a produção de mel. Ali está pronto, está pronto todo o pasto apícola, está pronta toda a lavoura natural para a abelha transformar aquela floresta em mel. No laboratório dá para ver como essa biodiversidade se reflete no mel. As abelhas são as mesmas, mas olha como a cor do produto muda, dependendo da florada que foi visitada. E a diferença não é só visual. Quando você consome meios específicos de cada florada, você carrega os fitoprincípios daquela planta para o seu organismo. Cada mel desse tem uma particularidade do ponto de vista nutricional, do ponto de vista biológico, do ponto de vista químico também no organismo. Além de dar aulas, o professor Armindo também é produtor de mel. Ele tem ao todo 110 colmeias nos estados de Goiás e em Minas Gerais. Visitamos um dos apiários. Nesta propriedade, na região metropolitana de Goiânia, o professor instalou 30 colmeias e repassa parte da produção ao dono. Este ano, em todos os apiários, o Armindo acredita que vai apurar 4,5 toneladas de mel. Para ele, além de rentável em grandes e pequenas propriedades, a apicultura ainda carrega o selo de ser 100% sustentável. Já imaginou você, dentro de uma propriedade rural, você disponibilizar uma área equivalente a um lote, implantar um número de até 100 colmeias e produzir de 6 a 8 toneladas de mel por ano? Então, a apicultura é uma área que vai ocupar pouca coisa da sua propriedade e nada vai impedir que você exerça outras atividades dentro da sua propriedade. A CIDADE NO BRASIL